E aí, você tem intolerância à lactose? O que é intolerância à lactose, Núcleo? Se você não sabe, clica aqui nos cards, que tem um vídeo explicando sobre intolerância à lactose. Mas, eu quero falar sobre o exame. Muitas pessoas não sabem, ou até já fizeram um exame para detectar ou não a intolerância à lactose, mas não sabem como funciona, como interpretar aquele exame. E eu vou lhe explicar. Para você que não fez ainda, mas está ansioso, querendo saber como funciona também, vai ser válido para você esse vídeo, tá? A lactose é o açúcar, é o açúcar presente no leite. E nós temos uma enzima no nosso intestino chamada lactase. Essa enzima é quem quebra essa lactose. Então, quando você tem uma intolerância à lactose, você não digere adequadamente e suficientemente essa lactose, esse açúcar. E aí, quando você não digere, tem os efeitos, tem os sintomas. Quais são esses sintomas? Gases, distensão abdominal, diarreia, náuseas, vômitos, podem ser ocasionados dessa intolerância. Por quê? Porque essa lactose vai se acumulando no teu intestino, não tem enzima para quebrar, e aí o teu corpo reage, ok? Então, vamos lá, vamos para o exame. O exame é realizado em um laboratório, certo? O exame de sangue, que é o que a gente está falando aqui, da intolerância à lactose. Você vai a um laboratório que você já conheça, que você já tenha a rotina de fazer o teu exame de sangue. Chegando lá, você vai receber uma amostra com a lactose, você vai ingerir em jejum essa lactose, ok? E aí, você vai tomar, ingerir. E a pessoa que está fazendo a coleta do teu sangue vai fazer três coletas. Basicamente, o padrão é esse. Então, primeira coleta em jejum. Segunda coleta com 30 minutos. Terceira com 60 minutos. E quarta, 90 minutos. Eu falei três, né? Mas são três após você tomar essa lactose, certo? Então, o total são quatro coletas. Capturou, gravou. Então, primeiro em jejum, você toma o líquido, a lactose. E aí, você vai 30, 60, 90 minutos, certo? E o que é que esse exame se propõe? Ele vai aferir sua glicose. Quando você digere a lactose, lá no teu intestino, ela vira glicose. Então, a tua glicose vai aumentar no teu sangue. Então, com 30, com 60 e com 90 minutos, vai aumentando aproximadamente 20 miligramas a tua glicose. Por exemplo, em jejum estava 80, com 30 minutos deu 110, com 60 minutos deu 140, com 90 minutos deu 160. Ou seja, foi aumentando a tua glicose. Ou seja, o sinal que você digeriu essa lactose. Ok? Se não aumentou, é um indicativo de que você não digeriu essa lactose. Então, quando chega o resultado do teu exame, é isso que ele vai mostrar. Certo? Deu pra entender? Então, é um exame simples. É um exame que pode causar, sim, certos desconfortos. Se você já apresenta os sinais e os sintomas da intolerância à lactose. Então, provavelmente você pode sentir esses sintomas náuseas, vômitos, gases, distensão abdominal, aumento dos ruídos. Também pode aumentar durante o exame, certo? E você relata também a pessoa que está fazendo a coleta para ela colocar essas observações no exame. Para que, quando vem emitir o resultado, estejam lá essas observações, certo? Existem outros exames também que avaliam a intolerância à lactose. Como o teste de hidrogênio, você também recebe essa amostra de lactose e é colocada uma máscara em você e você vai emitindo hidrogênio. Através dessa emissão de hidrogênio, chega-se ao diagnóstico se você tem ou não intolerância à lactose. E também a gente tem o teste genético, que pode ser também uma opção para quem deseja não passar pelo desconforto do teste da intolerância à lactose. Importante, gente, também lembrar que você pode ter outras alergias associadas ao leite. Por isso é importante investigar, não só a lactose pode causar reação, a caseína, que é a proteína do leite, também pode causar reações. Então é importante procurar um gastro, procurar um nutricionista e avaliar adequadamente essa intolerância à lactose. Tá bem? Até o próximo vídeo, beijos. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva, combinado?